a faculdade será que vale a pena nesse vídeo vou mostrar pra você se realmente uma faculdade é o que faz a diferença na sua carreira se fazer uma faculdade vai fazer com que você cresça ou se está atrapalhando de ter sucesso caso você tenha faculdade caso você não tenha independente da sua idade olá meu nome é polosi sou especialista em atos de sucesso eu estou desvendando os segredos da mente pra você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida conquistando a vida plena que você merece nós tomamos decisões muito importantes durante a nossa vida e faculdade certamente é uma delas mas será que é a faculdade que realmente vai fazer diferença na minha carreira profissional então se você não tem faculdade e está achando que não está crescendo por conta disso ou você tem faculdade mas mesmo assim não consegue prosperar financeiramente não consegue ser promovido então vou te explicar quando realmente vale a pena fazer uma faculdade vou mostrar pra você se é isso que está fazendo a diferença na sua carreira muitas pessoas acabam fazendo uma faculdade porque estão saindo do ensino médio e socialmente eu preciso ter uma faculdade ou porque os pais cobram isso eu imagino o seguinte na época dos nossos pais ou avós não sei qual é a idade que você tem aí mas se você está na casa dos 25 a 35 40 anos na época dos nossos pais o que fazia a diferença era uma faculdade então eles aprenderam que quem se destacava naquela época eram pessoas que tinham feito uma faculdade e aí cria-se uma crença aquilo que eu acredito uma forma de pensar de que a faculdade é o que vai fazer a diferença e eles falam assim filho faça uma faculdade para que você consiga um bom emprego e fique bem financeiramente só que isso não é verdade na maioria dos casos segundo um dado do ibge 53 por cento das pessoas que se formam elas nem conseguem atuar na área em que estudar então imagina o seguinte a pessoa faz a faculdade ela gasta 50 100 mil 200 mil estuda 45 anos de um monte de matéria que não usa pra nada e depois ela não consegue nem trabalhar na área que estudou e fica infeliz a colar então você quer dizer que a faculdade não é importante não precisa de falar não não é isso que eu estou dizendo só que apenas faculdade não é garantia de sucesso quantas pessoas você conhece com faculdade ganhando pouco ou desempregados com dificuldade de crescer na carreira então a faculdade é importante quando eu preciso dela quando ela é um passo para um objetivo maior se o meu objetivo de vida se a profissão que eu escolhi pra mim requer uma faculdade aí sim é necessário se pra entrar numa determinada empresa eu preciso ter faculdade é apenas um passo para o meu objetivo e não fim em si mesmo tem pessoas que o objetivo dela é fazer uma faculdade mas não sabe o que querem estudam apenas para estudar porque os pais falam você precisa se formar ela se forma faz qualquer coisa muitas vezes nem sabe quando escolheu fazer um curso não sabia o que queria realmente da vida e aí escolhe qualquer coisa trabalha depois as pessoas não têm metas objetivos claros do que elas querem fazer profissionalmente é o que vier lucro elas acabam trabalhando com qualquer coisa e ganhando pouco por conta disso agora o que vai fazer realmente a diferença na sua carreira são as atitudes que você tem não é a faculdade em si e sim como você age a desenvolver inteligência emocional competências emocionais para que você enfrente os desafios para que você tenha resiliência aguente as pancadas da vida profissional para que você consiga ter persuasão para convencer as pessoas dos seus projetos das suas idéias para que você aprenda a se relacionar com as outras pessoas lidar bem com as suas próprias emoções com as emoções de outras pessoas no ambiente de trabalho porque nem sempre é fácil você vai lidar com pessoas diferentes que pensam de forma diferente então o que você precisa é de competências emocionais isso sim vai fazer a diferença você ter uma mentalidade de ser empreendedor ver a empresa que você trabalha como sua mesmo porque aí dessa forma você vendo a empresa como sua você vai ter idéias para fazer empresa crescer você vai trabalhar querendo ver o crescimento daquele negócio e é isso que vai fazer a diferença vai fazer você se destacar meu filho isaac de 9 anos eu estava fazendo lição com ele ele falou assim pai ele estava fazendo a lição junto com ele ele começou a falar assim ai não pai não acredito pai com uma cara de dor foi o que foi filho ele foi assim ai pai eu tenho que estudar não sei quantos anos do ensino fundamental não sei quantos anos do ensino médio falou certinho a quantidade que depois ainda vou ter que fazer faculdade pai ele virou pra mim falou assim pai eu vou ter que fazer faculdade olhei pra ele foi assim não filho quem falou isso pra você a meu amiguinho da escola o pai dele tinha falado pra ele não filho você só vai fazer faculdade se a faculdade foram um passo para o seu objetivo se o que você quiser para a sua vida para a sua carreira para os seus sonhos foi necessário ter uma faculdade aí você faz e hoje existem várias opções para a pessoa fazer faculdade à distância faculdades que são acessíveis porque o conhecimento é o que mais tem disponível na internet hoje ele virou pra mim foi assim a pai então não vou precisar fazer faculdade assim não filho aí ele olhou pra mim fez assim eu percebi a felicidade dele aí vai e conta para o amiguinho na escola e o amiguinho fala para o pai dele aí o isaac volta no outro dia fala assim o pai o pai do meu amiguinho falou pra ele ele falou pra mim que se eu não fizer uma faculdade eu não vou conseguir um bom emprego e vou ficar pobre não vou conseguir ganhar bem pai aí eu falei assim filho fala para o seu amiguinho estudar bastante fazer uma faculdade uma faculdade não fazer duas faculdades porque depois você vai contratar o seu amiguinho para trabalhar pra você porque eu falei isso porque a mentalidade que eu tenho criado no meu filho é de empreendedor pra que ele traga soluções para que ele veja empresa que ele vai trabalhar como dele e aí sim ele vai conseguir crescer na carreira se você pega profissionais que não conseguem crescer que não são promovidos que não conseguem ganhar bem você pode ver que eles estão reclamando sabe não traz solução para os problemas eles da entra no horário sai no horário não quer fazer o a mais ali não quer trazer maiores soluções para poderem crescer para a empresa crescer eles mostrarem resultado olha o quanto aumentei o faturamento da empresa o lucro olha quanto economizei de trabalho de esforço das pessoas aqui por conta desse projeto que eu criei então o que eu quero te trazer com esse vídeo é a consciência de que o que vai fazer a diferença não é só uma faculdade não são apenas cursos técnicos ou conhecimento em si mas principalmente a atitude a inteligência emocional segundo daniel goleman psicólogo phd de harvard ele mostrou através de pesquisas cientificamente que apenas 13% das pessoas fracassam não conseguem crescer prosperar em suas carreiras por falta de qi consciente intelectual saber tecnicamente o que faz ter faculdade saber matemática português falar um idioma agora 87 por cento das pessoas ou seja a maioria não consegue se destacar na carreira por falta de inteligência emocional as competências ligadas à resiliência controle das próprias emoções ser otimista desenvolver capacidade de liderança empatia se colocar no lugar das pessoas tudo isso ele foi percebendo quero que fazia a diferença em quem conseguia se destacar é isso que a gente faz na imersão da polose de um final de semana a gente desenvolve inteligência emocional nas pessoas para que elas consigam ter resultados aí as pessoas saem do treinamento sendo promovidas ganhando mais outras emagrecem melhoram relacionamento elas têm mudanças em todas as áreas da vida porque porque desenvolveram inteligência emocional então concluindo polose é a faculdade que vai fazer a diferença novamente dizendo se a faculdade for um passo para o seu objetivo aonde você quer chegar você tem metas claras da onde você quer estar na vida o quanto você quer ganhar e aí fala bom pra eu estar nessa carreira nessa posição ou eu quero ser médico psicólogo dentista advogado aí você precisa ter sim uma formação agora isso passa a ser o objetivo e a faculdade é um passo para isso e não apenas se formar porque é necessário porque é um status porque a sociedade pede quantas pessoas conseguiram ter muito sucesso na carreira sem terem uma faculdade e outras pessoas que fizeram faculdade não conseguem crescer então você tem que buscar agora essas competências emocionais desenvolver ação atitude mentalidade de empreendedor fazer acontecer é isso que vai te diferenciar das pessoas que não conseguem progredir na carreira é resultado resultado vale muito mais do que diploma o que as pessoas olham dentro de uma empresa quando você vai ser promovido é se você entrega resultado se você é bom no que você faz e hoje o conhecimento você pode adquirir através de vídeos treinamentos online tem muito conteúdo de graça muito conteúdo bom hoje espalhado pela internet que você pode fazer curso ou comprar cursos online aprender novas habilidades então você consegue ter acesso ao conhecimento agora não é só esse conhecimento você precisa entrar em ação fazer a mais enfrentar os seus medos enfrentar a insegurança e isso tudo você desenvolve com inteligência emocional e você precisa buscar essas atitudes você precisa fazer acontecer quando você enfrenta o medo quando você enfrenta as situações que você tem insegurança é dessa forma que você desenvolve caminhos neurais no seu cérebro quando você passa por situações que você não está acostumado por polosa não estou acostumado a falar em público por exemplo se você vai fazer isso você sofre nas primeiras vezes é difícil você ficar com medo tem diarreia no dia anterior mas se você enfrenta uma vez duas três você desenvolve caminhos neurais do seu cérebro sinapses neurais neurônios se encontrando com neurônios gravando ali um novo aprendizado e você vai fortalecendo esse novo aprendizado isso se torna uma habilidade e você desenvolveu habilidade de falar em público nas reuniões na sua empresa você fala você dá sua opinião você mostra aquilo que você acredita você expõe as suas ideias você fala dos projetos que você realizou dos resultados que você teve e dessa forma você vai se destacando na carreira as pessoas olham vem segurança em você e quando abre uma posição de liderança é você que vai ser escolhido é nisso que você precisa focar então você precisa ter o conhecimento técnico sim mas atitude atitude é o que vai fazer você se destacar na sua carreira agora deixa eu saber de você se você tem faculdade e se isso fez a diferença na sua vida escreve aqui nos comentários escreve aqui embaixo ou polosa eu nem tenho faculdade consegui me destacar também é importante a gente saber isso que um vai ler o comentário do outro às vezes a pessoa fica travada ou ela cria crenças de que não vai conseguir crescer não vai prosperar porque não tem uma faculdade porque não tem dinheiro para pagar uma faculdade quantas pessoas se destacaram sem ter uma faculdade ou às vezes a pessoa tem também não está conseguindo crescer e ela não está percebendo que está faltando é a atitude a inteligência emocional então deixa no comentário aqui que eu quero saber um pouquinho da sua experiência e qual foi a diferença que a faculdade fez na sua vida agora eu quero saber se você gostou desse conteúdo eu tô agregando valor para você mudando a sua mentalidade para que você entre em ação e melhore na sua carreira para que você venha ter uma vida plena abundância em todas as áreas da sua vida deixa eu saber se você gostou dá um like e aproveita e já se inscreve no meu canal porque semanalmente eu estou postando vídeos para te ajudar então aperta no botão vermelho se inscreve e assim que você se inscrever vai ter o sininho do lado e ativo sininho para você ser notificado toda vez que eu enviar um vídeo novo e você não perder porque senão eu posso você nem ver e aí você perde um conteúdo é que vai ser essencial para você ter resultado na sua vida e presente finalizar essa conversa me segue no instagram lá eu posto meu dia a dia mais conteúdos para você crescer evoluir em todas as áreas da vida coloca lá na busca polose underline oficial coloca lá polose e me segue que a gente vai bater um papo vou fazer lives ea gente vai ter oportunidade de conversar lá no instagram também um forte abraço a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou desvendar os segredos da mente para você ter uma vida plena